A semana começou quente, muito agitada. Nós da Frente Parlamentar da Agropecuária tivemos uma agenda muito decisiva na defesa dos interesses do agronegócio. A audiência com o presidente da Câmara, recém-eleito, cobrando seus compromissos com a Frente. Uma audiência com o ministro da Agricultura, cobrando a questão do zonamento da cana. Mas, especialmente, e aí relacionado com Rondônia, usei a tribuna para denunciar o que pode acontecer já agora no próximo mês, novo desastre lá em geral. Cobrando das autoridades que impeçam esses vândalos, essa verdadeira quadrilha, que já por dois anos seguidos botaram fogo lá na usina de geral. De forma que foi uma semana muito agitada, mas decisiva, trabalhando por Rondônia. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho